Canal Católico do Filho Pródigo O Presente do Dente de Elefante Padre Emiliano Tardife Padre Emiliano Tardife escreveu aos seus familiares contando sobre sua viagem missionária à África, a Camarões e ao Senegal, na década de 1980. Através de suas orações, centenas de pessoas ficaram curadas e puderam recordar que Jesus está vivo. O missionário do Sagrado Coração de Jesus chegou a dizer de maneira entusiasmada isto é o que exatamente estávamos necessitando aqui. Eu sabia que o Senhor chegaria desta maneira a nós, pois os muçulmanos veem que Jesus realiza milagres, acreditam que Ele está vivo e que é mais do que um simples profeta. Isto é o que estávamos precisando hoje entre nós. As curas fizeram germinar e crescer a fé daquela gente. O prefeito de Sangue Melina, nos Camarões, era protestante, mas fez questão de ir se despedir de Padre Emiliano para agradecer a cura do fígado de sua esposa e da sua irmã que sofria com a má circulação. Com muita emoção, o prefeito entregou um presentinho para o Padre Emiliano Tardife guardar de lembrança de sua viagem missionária à Sangue Melina, um autêntico dente de elefante. O padre tentou guardar o presente na mala, mas não coube. Ele então embrulhou e seguiu a viagem. No entanto, teve que pagar excesso de bagagem, porque o dente era muito pesado. Quase esqueceu o presente ao desembarcar do avião e passou a enfrentar o incômodo de carregar a mala em uma mão e o dente de elefante na outra. Já no novo destino, encontrou uma pessoa que o alertou. Padre, este dente de elefante é muito valioso. Espero que não tenha problemas no aeroporto, porque são muito severos com o tráfego de marfim. Padre Emiliano relata que desde que soube o preço do presentinho e os riscos que corria, a sua vida mudou. Comprou uma mala especial e teve de lidar com problemas de excesso de bagagem, chegando a pagar mais por isso. Passou até a rezar pedindo ao Senhor que ocultasse o presentinho aos olhos dos fiscais. Passou a ter problemas a hospedar-se, porque tratava logo de esconder a mala com um valioso presente, colocando debaixo da cama e logo que voltava das pregações à noite, corria e ajoelhava-se para buscar o dente e admirá-lo por alguns segundos. Por incrível que pareça, ele conta que chegava a acariciar o dente de marfim e depois o escondia novamente. Recentemente, quando li novamente o relato do Padre Emiliano, me lembrei de uma cena do filme Senhor dos Anéis em que o Gollum, o Sméagol, fica olhando para o anel e falando meio precioso, horripilante isso, né? Todos nós sofremos com distrações nas orações, e com o Padre Emiliano não foi diferente. Certa vez, enquanto estava em oração, ele começou a pensar no valioso dente, lembrando-se das preocupações e ansiedades que tinha adquirido por conta dele. Percebeu que havia algo errado e disse, Senhor, como tinhas razão quando dissestes bem-aventurados os pobres, porque quando não carregava o dente não tinha problemas como agora. Tomou coragem, levantou-se e o deu de presente para outra pessoa. Imediatamente a paz voltou ao seu coração, desaparecendo as preocupações e distrações na oração. Ele partilhou o seguinte, Aprendi que os dentes de elefante, que se chamam poder, dinheiro, glória, coisas materiais, são sempre fontes de escravidão. O pior é que diante deles nos prostramos e nos distraem do verdadeiro Deus. Que incômodos são esses dentes! Quanto excesso de bagagem pagamos por eles! Que pesados são! Sobretudo quando por trás do dente carregamos o elefante inteiro, que não precisam dos bens materiais aqueles que confiam no Senhor. Ele termina seu relato contando algo extraordinário. A passagem ao Camarões de Senegal custou 1.680 dólares. Como era muito dinheiro para esses países tão pobres, pedi-lhes que não dessem nada pelo meu trabalho, mas que simplesmente pagassem o valor da passagem. Assim, entre os dois países me deram 1.700 dólares, sobrando apenas 20 dólares de diferença. ao regressar para sua paróquia, ao regressar para sua paróquia, encontrou um monte de cartas e dentro de uma delas havia um presentinho. Nela havia um cheque de 2.000 dólares, exatamente 100 vezes o valor de 20 dólares que havia sobrado da sua viagem. E você, tem algum presentinho ou bem valioso que idolatra? Será que vale tê-lo mesmo criando tantas preocupações, apegos, confusões e impedindo o seu coração de encontrar a verdadeira paz em Deus? Tome coragem e liberte-se. O padre Emiliano Tadife era canadense e após sua ordenação, exerceu seu sacerdócio na República Dominicana. Ficou muito conhecido por seu ministério junto aos leigos da renovação carismática católica, rezando pela cura. São inúmeros os testemunhos de milagres através de suas orações. Ele morreu em 1999. Em março de 2023, foi finalizado o processo diocesano de investigação sobre a vida, virtudes e fama de santidade deste servo de Deus, na Arquidiocese de Santo Domingo. A documentação foi enviada para Roma, ao Departamento das Causas dos Santos, onde terá início a fase romana de análise. Este trecho foi extraído do livro Jesus está vivo, escrito por Padre Emiliano Tadife e José H. Prado Flores, pelas edições Loyola. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL